Gols de vantagem, a vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim, garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Eles já estavam amassando os caras, Caio. O gol era questão de tempo. Um prêmio para o time que está atacando mais e criando as melhores oportunidades. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Obrigado.